Anda, vamos dar uma volta. Claro, claro. Mas com uma condição. E qual é? Que eu dirijo. Não pode dirigir. Não me diga que eu não vou dirigir. Por favor, deixa eu ter uma carteira. Eu sou mais velho que você. E daí? Me passa essa chave. Vamos. Se inscreva. Se inscreva.